CAPÍTULO 700, Avanço Tradução, GP Revisão, Rafael Vs No terreno vasto e aparentemente interminável, Lindó falou com uma voz sincera, mas estranha e plana, que lentamente ecoou pela área. No entanto, quando sua voz desapareceu, a área permaneceu mortalmente quieta. Nada fora do comum aconteceu. No entanto, essa cena não fez Lindó entrar em pânico. Seus olhos estavam firmemente fixados nessa terra espaçosa, como se houvesse alguém aqui que entendesse suas palavras. Enquanto Lindó falava, mais e mais partículas de luz emergiam de dentro de seu corpo. Então suas pernas se desvaneceram entre as luzes, seguidas pela cintura, depois pelo peito. As partículas de luz lentamente se espalharam para fora, mas a nitidez nas púpilas de Lindó só se tornou mais feroz e poderosa. Você uma vez deu ao veterano Jutong e a eles uma chance. Por que não tentar de novo? A voz de Lindó gradualmente se tornou mais calma enquanto ele falava fracamente enquanto continuava a olhar para esta terra sem vida. As partículas de luz se espalharam lentamente e começaram a ir além do pescoço de Lindó. Essas coisas... Eles causam muita dor, não é? Lindó olhou levemente para a luz que se espalhava. Seus lábios formaram um sorriso zombeteiro enquanto ele falava. Zumbido. As luzes se contorcendo finalmente congelaram neste momento. Vendo esta mudança de acontecimentos, o sorriso em seus lábios gradualmente se ampliou. Desta vez, ele finalmente ganhou a aposta. A grande pedra desolada realmente possuía uma consciência inteligente. Inconscientemente, uma brisa suave soprava através da terra estéreo, fazendo com que as ondas surgissem. Essas ondas vieram de todas as direções e finalmente convergiram em Lindó. Xixi. Veias de luz se espalharam quando o corpo desaparecido de Lindó começou a se recuperar em uma velocidade inimaginável. Além disso, como seu corpo estava se recuperando, sua energia abundante também retornou novamente. Obrigado. Lindó cerrou o punho e sorriu ao sentir o retorno de sua vigorosa energia. Ele levantou a cabeça e juntou as mãos para a terra enquanto ria. Rachadura. Quando a voz de Lindó desapareceu, rachaduras começaram a aparecer na terra estéreo. As rachaduras formavam um padrão trançado como uma imagem distorcida, enquanto Lindó permanecia na terra agora desmoronando. No entanto, mesmo em face desta rápida mudança, não havia sinais de pânico no rosto de Lindó. Em vez disso, um leve traço de prazer podia ser encontrado no fundo de seus olhos. Eu acho que isso pode ser considerado um avanço. A terra finalmente se desfez completamente quando a escuridão esguichou de todas as direções e afogou o corpo de Lindó dentro dela. Enquanto o tempo parou por algum tempo, a atmosfera na cordilheira da seita do Deiol tinha se tornado extremamente explosiva. Uma espécie de explosividade que poderia se originar apenas da figura solitária em frente à grande pedra desolada. Neste momento, o pilar de luz que havia caído da grande pedra desolado e envolvia o corpo de Lindó estava encolhendo a um ritmo lento, mas perceptível. Antes dessa cena, desapontamento inconciliável apareceu nos rostos de todos. Se até mesmo Lindó falhasse, nenhuma outra pessoa seria capaz de compreender a escritura da grande desolação do salão desolado. Então quem sabia quando a lendária escritura da grande desolação chegaria a ver a luz do dia novamente? No céu, uma expressão de agonia apareceu nos rostos de Shenzhen yu Deiol. Embora entendissem que a escritura da grande desolação não era fácil de compreender, ainda era bastante difícil até para os semelhantes aceitarem a cena diante de seus olhos. Suspiro. O mestre do salão do céu, T'Ilei, deu um tapinha nos ombros de Shenzhen yu Deiol como se quisesse dizer alguma coisa. No entanto, ele só podia suspirar no final, enquanto os outros mestres dos salões balançavam imunputantes suas cabeças. A escritura da grande desolação foi verdadeiramente a maior dor da seita do Deiol. Com toda a comoção se agitando ao redor dela, Yuen Wan também suspirou baixinho. Ela levantou a cabeça e olhou para a figura jovem excepcionalmente solitária e magra em frente à grande pedra desolada. Ela franziu os lábios e eles se viraram para baixo em um ângulo bastante triste. Apesar de sua personalidade animada, ela também poderia ser bastante feroz. Além disso, ela até fez uma aposta com Lin Dó. No entanto, uma jovem garota era impulsiva. Ela já podia sentir o desespero e a miséria que Lin Dó sentiria depois desse fracasso. Parece que vou ter que provocá-lo menos a partir de agora. Os cílios da jovem gentilmente piscaram quando ela pensou consigo mesma. Acabou em fracasso depois de tudo. No pico de uma montanha distante, um velho de roupão azul suspirou da mesma forma e não pôde deixar de rir amargamente ao amaldiçoar, essa maldita grande pedra desolada. De qualquer forma, nossa seita a protege por mil anos. Realmente ela não está nos dando nenhuma face. Suas origens são muito surpreendentes. Não é nosso dever nem tentar imaginar o que experimentou. É normal que não se sinta em dívida conosco. Yishuanzi sorriu fracamente. Parece que está na hora de terminar este evento do julgamento e escritura da grande desolação. O velho homem de robe azul respondeu impotente. No entanto, assim que sua voz desapareceu, gritos de surpresa ecoaram da grande multidão à distância. Ao ouvir seus gritos, Yishuanzi e o velho de manto azul ficaram aturdidos. Imediatamente, eles levantaram seus olhares atordoados para olhar à distância enquanto seus olhos se concentravam abruptamente. Isso é! Vozes estupefatas lentamente escaparam de suas bocas. Os gritos se espalharam pela terra a uma velocidade inimaginável. Yishuanzi e os outros sentiram a comoção e levantaram os olhos, concentrando-se no espaço diante da grande pedra desolada. O pilar de luz que originalmente tinha se encolhido praticamente se reduziu ao tamanho de uma palma na cabeça de Lindó. Em tal situação, muitos pensariam que o julgamento falhou e chegou ao fim. No entanto, depois de esperar por alguns minutos, alguém de repente percebeu que o pilar de luz do tamanho da palma da mão não tinha desaparecido. O pilar da luz não desapareceu completamente, isso significava que o julgamento ainda não havia acabado. O que está acontecendo? Yishuanzi e o Anwan disse enquanto olhava para a cena, incrédula. As sobrancelhas de Yishu e o Xial se unirão. Logo depois, seu rosto gradualmente ficou solene, e até mesmo sua voz estava um pouco trêmula quando ela respondeu, eu acho que isso significa que Lindó ainda não falhou. Ao ouvir isso, Tia e o resto ficaram bastante comovidos de emoção. O choque cintilou nos olhos deles. Shenzhen, o Deo e o resto dos mestres do salão também ficaram atordoados com essa cena. Imediatamente, um traço de alegria selvagem apareceu dentro dos olhos da dupla Shenzhen, como se tivessem de repente sido atingidos por uma certa percepção. Bas Bas A grande pedra desolada de repente começou a tremer intensamente quando ondas de luz se juntaram na superfície da enorme pedra. Eventualmente, eles se transformaram em um pilar de luz quase sólido que disparou e envolveu o corpo de Lindó. Ou Enquanto observavam o deslumbrante e resplandecente pilar de luz, todos explodiram em alvoroço. Choque jorrou nos rostos de muitos. Ondas de luz continuaram a se acumular na grande pedra desolada. No final, a superfície da pedra ficou como um espelho. Pôde-se ver vagamente uma figura embaçada, mas gigantesca, aparecendo dentro dela. Quando a figura gigante apareceu na superfície da pedra, as púpilas de Shenzhen, Udeio e outros mestres do salão se apertaram instantaneamente quando sua respiração ficou apressada. Logo depois, eles olharam um para o outro e viram o profundo choque em seus olhos. Isso é O Espírito da Pedra Udeio perguntou com uma voz grossa Deveria ser Quando eu era um mero discípulo, vi o julgamento da escritura da grande desolação de Jiu-Tong, e essa mesma figura apareceu na pedra. Chilei respondeu lentamente Ele suprimiu seu coração trêmulo e olhou para a dupla de Shenzhen, Parabéns, seu salão desolado pode simplesmente se levantar de novo dessa vez. Shenzhen e Udeio se entreolharam e riram com vontade até as lágrimas começarem a fluir. Depois de cem anos, seu salão desolado finalmente encontrou um discípulo que poderia compreender a escritura da grande desolação. A escuridão estava em todo lugar. Quando Lindó finalmente abriu os olhos, a escuridão mais uma vez se retirou como as águas da inundação. Quando as trevas foram embora, uma terra árida e rochosa apareceu diante de Lindó. Não muito à frente dele, o que chamou a atenção de Lindó pela primeira vez foi uma antiga placa de pedra amarela que tinha cerca de três metros de altura. A placa de pedra semelhante à grande pedra desolada. No entanto, algumas runas antigas podiam ser vistas em sua superfície. Enquanto o olhar de Lindó descia lentamente, suas pupilas abruptamente se encolherão. Ele viu veias de linhas negras e sombrias surgindo do fundo da placa de pedra. Essas linhas pareciam chifres de um demônio, geladas e malvadas enquanto se balançavam devagar e estendiam sobre a mesa como um tipo de vírus. As ondulações dessas estranhas linhas pretas eram exatamente iguais àqueles pequenos pontos pretos. Essas coisas são as culpadas, certo? Lindó disse suavemente enquanto olhava para a placa de pedra. Bas, bas! Assim que a voz de Lindó desapareceu, ondulações fracas apareceram na superfície da placa de pedra, e logo depois surgiu uma figura embaçada. Ele olhou para Lindó, e uma voz grosseira, tão antiga que parecia invadir o coração de alguém, soou. Há de fato tantas coisas em seu corpo que parecem familiares. Ao som daquelas palavras, os cantos dos olhos de Lindó começaram a se contorcer incontrolavelmente.